E aí moçada estudiosa, preparados para mais uma videoaula com o seu professor Alderico Mello? Na videoaula de hoje iremos debater mais uma questão e o tema desta questão do Enem, que é processo de polinização, um processo que pode ser feito naturalmente, certo? Pela nossa natureza, pelo ar, pelo vento, pelos animais, certo? E também artificialmente, como o nosso amigo Mendel, que usou a polinização artificial para elaborar suas duas leis, a primeira lei e a segunda lei de Mendel. E antes de começarmos a nossa videoaula, quero pedir aí o seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaulas, caso você goste, compartilhe aí com seu amigo, seu vizinho, sua mãe, seus colegas de sala, certo? Mas caso não gostou, compartilhe assim mesmo com o seu inimigo, mas não deixe de compartilhar. E não esqueça, inscreva-se aí no nosso canal e ajude a melhorar o canal Bioconsciência, uma educação para todos. E toque o sininho, tocou? O alerta chegou de que? Da nova videoaula que irei postar, certo? Então, vamos deixar de enrolação e vamos começar a nossa videoaula de hoje. Então, afasta aqui um pouquinho para a questão e vamos lá para a leitura. Acompanhe aí a leitura desta questão. Então, a polinização que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizado biótica ou abióticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando está dependendo do vento é... Então, vamos entender esta questão. Ele quer uma polinização que dependa do vento, certo? Ela não vai depender de animais, não vai depender da água, vai depender de quem? Do vento, então, vamos entender o que é a polinização primeiro. Então, observe aqui o esquema de uma flor, certo? Aqui está a flor, nela você observa as folhas verdes que se encontram aqui na base, é chamada de quê? Cépalas, que formam o quê? O cálice. Mais embaixo do cálice nós temos quem? O pendúculo e o receptáculo, que o conjunto dessas cépalas forma o cálice. Mais acima nós temos a pétala, certo? Essas pétalas da rosa formam quem? A corola, certo? E dentro dessa corola, das pétalas, você encontra o estigma feminino aqui em cima, certo? E esse estigma feminino, ele é formado por quem? Por um estilete que vai até o carpelo, onde está o ovário e o óvulo. E esse órgão feminino todo é chamado de geniceu, certo? Agora vamos para o órgão masculino. Ele é formado por essa partezinha aqui, a antera, certo? E o filete. E o conjunto é chamado estame ou androceu, certo? E para o grão de poli da antera chegar até o estigma, ele precisa ser levado por alguma ação, certo? E essa ação pode ser abiótica, pela água ou vento, ou por animais, seres vivos, biótica, certo? Então, voltando à questão, depois da gente entender as estruturas de uma flor, nós podemos falar o seguinte. O aumento do número de estames aumenta também a produção de grãos de pólen, o que compensa as possíveis perdas no processo de polinização pelo vento, certo? Que é chamada de que? A anemofilia, certo? A anemofilia. Então, vamos agora para a análise do gabarito. Aqui temos letra A, diminuição do cálice. Como a gente viu na estrutura da flú, o cálice é o quê? Essa parte verde da flú, certo? Então, ela não tem nada a ver com a reprodução. Alongamento do ovário, certo? O ovário é a parte feminina. Na natureza, a parte feminina tem que ser conquistada pela parte masculina. Então, todo o esforço para chegar até a fêmea vem do macho, certo? Então, o macho tem que se virar para chegar na fêmea. A fêmea fica lá na dela e o macho precisa ser o quê? Em grande quantidade para ter competições e assim um vencerá. Então, alongamento do ovário não tem nada a ver. Disponibilização do néctar. Então, para que essa disponibilização do néctar? Se não tem a parte biótica, a parte viva nesse processo. Pois o vento é a parte o quê? A biótica. Então, o vento não precisa de um atrativo para entrar em ação. Então, está fora a letra C. Intensificação da cor das pétalas. O vento enxerga? Não. O vento não precisa enxergar. Então, se fosse animais, aí sim. Intensificação da cor das pétalas para o animal enxergar e tocar na flor e levar o grão de pólen para outra flor, certo? Agora, aumento do número de estames? Sim, porque quando o vento bate nos estames, eles liberam o grão de pólen. E esses grãos de pólen, tem que ser vários grãos de pólen para atingir o quê? O estigma feminino, certo? Então, precisa de vários. Então, uma observaçãozinha lá, no programa lá do Luciano Huck, ele sorteia uma moto. Ele coloca um capacete e várias pessoas jogam bolas para atingir o capacete. A mesma coisa seria a flor. Ela está lá no localzinho dela e as flores vão jogar o seu grão de pólen no ar e um desses grãos de pólen tem que atingir a fêmea. E assim ocorrerá a fecundação dessa fêmea. Ok? Então, após a análise dessa questão, vamos para mais um agradecimento a quem nos deu a vida, certo? Então, vamos agradecer pela vida, pelo dia, pelo trabalho e pelo nosso alimento. Então, aqui está um versículo bíblico para nós agradecermos a quem nos criou. E antes de encerrarmos a nossa videoaula, quero pedir aí o seu like, seu joinha, compartilhe nossas videoaulas, caso você goste, compartilhe com todos da sua comunidade, mas caso você não goste, compartilhe assim mesmo com o seu inimigo, mas não deixe de compartilhar, certo? E inscreva-se aí no nosso canal e ajude a melhorar a qualidade das videoaulas do Bioconsciência, uma educação para todos. E não esqueça, toque o sininho, tocou, o alerta chegou da nova videoaula que irei postar. E encerrando aqui a nossa videoaula, estude, respeite o seu pai e a sua mãe e vença os obstáculos da sua vida, rompa todas as barreiras, certo? E seja um vencedor. Então, fui, até a próxima, tchau! 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 Tchau, tchau.